Pois é, aqui em Parauapebas, no sudeste do Pará, câmeras de segurança de um circuito interno de um supermercado localizado no bairro da Paz flagraram o momento em que o indivíduo se aproxima de uma mulher que estava aparentemente escolhendo produtos em uma sessão de supermercado. As imagens mostram o momento exato que o indivíduo se aproxima passando pela frente dela, como se estivesse fazendo um reconhecimento. Em ato contínuo, o tarado para por detrás dela e leva uma das mãos em direção ao seu órgão genital e, sem nenhum tipo de constrangimento ou pudor, começa a fazer movimentos característicos de masturbação. Neste momento, a mulher, percebendo o ato libidinoso, sai do local, mas o tarado não se deu por flagrado. Segurando em uma de suas mãos um aparelho celular, disfarçadamente começou a seguir a mulher dentro do supermercado. Logo, a mulher saiu e foi até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. De acordo com informações levantadas por nossa equipe de reportagem, o homem já foi identificado e, a qualquer momento, poderá estar se apresentando na vigésima DEPOL, aqui do município de Parauapebas. Vale ressaltar que a fortunação sexual, prática de ato libidinoso, que tem como finalidade satisfazer o desejo sexual contra a vontade da vítima, é crime previsto no artigo 215-A do Código Penal e pode levar de 1 a 5 anos de cadeia. Com essas informações, voltamos aos estúdios. É com vocês!